Música A Universidade de Caxias do Sul é a primeira instituição de ensino superior do Nordeste Gaúcho a oferecer duas clínicas com blocos cirúrgicos para atendimento de animais de pequeno e grande porte. A estrutura compõe o curso de Medicina Veterinária, implantado em 2013 na cidade universitária. A Medicina Veterinária é um curso onde a profissão exige muito de um conteúdo, claro, dentro da sala de aula teórico, mas também muito conhecimento e treinamento prático profissional. Então esses alunos hoje treinam tudo o que viram em sala de aula, tudo o que passaram por um treinamento prévio com métodos alternativos de ensino para depois terem o contato direto com os animais vivos de cirurgias que são necessárias para os animais. Outros diferenciais do curso são os sistemas de diagnóstico por imagem, que contam com aparelhos de radiologia e ultrassom digitais, recursos que qualificam o trabalho e o aprendizado dos acadêmicos. A gente vai ter muito contato com os animais e proprietários quando a gente se formar e não vai ter um professor do nosso lado para ensinar. Então a gente precisa ter essa prática aqui na universidade, junto com o professor, para ensinar a gente, mostrar o que a gente tem que prestar atenção. A área de atuação aqui é bem ampla, tem bastante mercado, até porque não tinham cursos aqui na região. E a UCS, como é uma universidade pioneira no curso, o curso em si também evoluiu bastante e com certeza vai formar bons profissionais para o mercado. O Complexo Veterinário da UCS conta ainda com o Laboratório de Análises Clínicas, que realiza outros exames complementares. Nós temos hoje, então, atendimento, na verdade, para ONGs, que são conveniados com a UCS. Há previsão já de abertura para atendimento ao público para o próximo semestre letivo, tanto no atendimento clínico quanto cirúrgico de grandes e pequenos animais. Com um programa curricular de cinco anos, o curso formará os primeiros profissionais no final de 2017 e abre 70 vagas para o próximo vestibular de verão. Com certeza não é um curso fácil e tem que se dedicar bastante. Porém, também não é nada... eu não acho que é mais difícil que nenhum outro curso. Você vai precisar de uma dedicação grande, mas assim como qualquer outro curso. E o primordial, com certeza absoluta, é gostar de animais.